Quando eu for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu Paraguai Quando eu for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Todo meu Paraguai 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 Todo meu Paraguai